E Jesus terminou dizendo, fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Lucas 21,34, palavra de sabedoria, cuidado com o perigo das distrações. Amado, minha amada, eu quero falar sobre essa palavra com você no dia de hoje. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, você pode esfriar na fé por conta das distrações. Você pode se desviar da fé por causa das distrações. Você pode estar comprometendo a sua vida espiritual porque você anda muito distraído com as coisas daqui. Você está se preenchendo muito com o que você não deveria se preencher. Você está perdendo muito tempo com o que você não deveria perder. Você está distraído. Meu amado, minha amada, hoje nós vivemos numa fantástica era chamada era digital. Nós temos a oportunidade de, através das telas, nós termos uma infinidade de conhecimento. E o que está acontecendo hoje em dia? Hoje nós vemos as crianças com um alto índice de desatenção. Hoje nós vemos um elevado número de crianças diagnosticadas com TDAH. Inclusive eu tenho um caso aqui em casa. A minha filha mais velha, ela tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Deixa eu explicar aqui na linguagem popular. Ela tem dificuldade para focar em algo. Por exemplo, nos estudos. Por mais que ela se esforce, ela não considera interessante, ela não consegue manter ali o foco no que ela deveria manter. Agora o que ela gosta, ela vai fundo. Ela vai fundo e ela foca que é uma beleza. Na verdade o ser humano é assim, mas o TDAH ele provoca um desequilíbrio nessas funções. E hoje nós vemos aí vários tipos de tratamento. E um grande fator provocativo disso tudo é o excesso de informações. É o excesso de exposição às telas. Hoje eu olho minha filha de oito anos, a Maria Alice. E tem coisa que ela fala para mim e eu digo, é não. Tu sabe o que é isso, Alicinha? Claro. Claro que eu sei, né mãe? De minha filha, na sua idade. Meu Deus do céu. Eu não tinha noção do que era isso. Hoje eu vejo Clara falando como adulta. Clara é minha filha de treze anos. Ela entende de tudo. De tudo um pouquinho. Ela entende de política, ela entende, enfim, de saúde, ela entende de esportes. Você vai conversar com ela? Estou falando da minha filha, mas é um retrato da nossa geração. A exposição à informação. Isso é bom? Sim, é bom. Hoje, quando sai uma notícia, a gente fica sabendo do outro lado do mundo, em questão de fração de segundos. Mas, de certa forma, isso traz um mal muito grande para a gente. E esse mal, eu chamo de distração. A distração que não deixa a gente focar no que é importante. Hoje, as crianças chegam em casa, liga a televisão, pega o celular, fica conversando e comendo ao mesmo tempo. Como que ela vai ter êxito no que ela faz? Está lá comendo com o celular. Indo à televisão ligada. Para com esse costume aí dentro da sua casa, viu? Tenha muito cuidado com isso. A criança não presta atenção na comida. Não aprende a comer de verdade. Eu não estou dizendo que é fácil, não, meu irmão. E eu também não sou exemplo, não. Eu não sou exemplo. Não posso. Eu tenho muitas falhas. Meu Deus, eu estou muito longe de ser a mãe que eu gostaria de ser. Muito longe de verdade. E me cobro muito, né? Aprendi que sobrenome de mãe é culpa. Mas, posso afirmar que é um mal terrível. A exposição das crianças às telas. E, principalmente, você está duplamente em telas. Meu irmão, tem criança que está com o celular e está com a televisão. E eu só vim atentar para isso um dia desse, recentemente. Tem uma horinha no dia que eu deixo minha filha pegar o celular. Quando eu vejo, ela liga a televisão e liga o celular e está prestando atenção. Filha, tu está no celular ou não na televisão. Ela faz nos dois. Pelo amor de Deus. Liga um ou fica em um ou fica em outro. Comer assistindo celular, nem pensar. Nem pensar. Claro, né? Tem exceções. Tem criança que está doente. Que precisa comer. Porque, gente, eu não estou aqui para ditar regras. Qual mãe nunca fez isso? O filho precisa comer, não quer comer. Mas, quando dá o celular, ele come. Eu dá o celular. Eu dava. Mas, não pode se tornar uma regra. Isso gera desatenção. Por que eu estou fazendo essa introdução aqui para você? Para você entender como nós estamos sujeitos a distrações. A começar da infância. Se você tenta estudar com o seu celular do lado, é a coisa pior do mundo. É a coisa pior. Meu irmão, olha, eu estou aprendendo. Quando eu vou aprontar um estudo bíblico, quando eu vou ler um livro, eu tenho que deixar o celular no quarto. Porque, se deixar do lado, mesmo em modo avião, parece uma droga. É uma droga, né? Estudiosos dizem que o celular é mais viciante do que a cocaína. Porque você pega o tempo todo, você tem a necessidade de usar. Como se você parasse um pouquinho para cheirar a cocaína. Aí você pega o celular, cheira e bota de volta. Não é assim? Não tem nada. Mas, você tem que olhar, tem que conferir se tem alguma coisa. Se o mundo está perto de se acabar, se a bomba atômica caiu aqui no Brasil. Você espera um negócio acontecer, porque você tem que verificar o tempo todo. Se você vai salvar aí o mundo. Não sei, alguma coisa vai acontecer e eu tenho que verificar o celular. É uma notícia que vai chegar, é algo... Tem que estar olhando o celular. Distrações. Distrações. E aqui o Senhor Jesus, há dois mil anos atrás, Ele estava alertando o seu povo sobre esse perigo. Cuidado. Cuidado para você não se perder em meio às distrações. E naquele tempo, viu, nem tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada disso. Hoje a gente vê ainda a dificuldade bem maior. Aí Jesus diz assim, ó, fiquem alertas. Não deixem que as festas, as bebedeiras ou os problemas dessa vida... Problema é pecado? Não. Bebedeira, sim. Mas aqui Jesus está falando, olha, os problemas da vida são distrações. Você fica tão ocupado, tão ocupado que você acaba esquecendo daquele grande dia. Porque Jesus vinha falando sobre o dia. Ele vinha dizendo, olha, o filho do homem virá. Quando a figueira começar a florescer, você já sabe que vai chegar o verão. Ele estava falando sobre a vinda de Jesus. Aí ele diz assim, ó, você vai esquecer dessa palavra se você ficar distraído. Você vai se esquecer que você tem um compromisso com o reino se você ficar distraído. E a distração é um grande fator de esfriamento na fé. Meu amado, minha amada, eu quero dizer a você, tem coisas e muitas coisas na sua vida... Que você precisa despertar, porque você está perdendo o seu tempo se distraindo com isso. Jesus citou aqui os problemas, vamos lá. Problema. Imagina você, quanto tempo do seu dia você tem perdido, tentando resolver um problema que só Jesus vai resolver. Um problema que não tem solução. E você passa o dia pensando naquele problema. Fica lá, tererê, tererê, tererê. Obviamente que nós não somos robôs. Nós precisamos sim pensar nos nossos problemas, mas na resolução deles. Preciso resolver os problemas, claro. Mas eu não posso deixar a preocupação desse problema me dominar a ponto de eu não conseguir fazer mais nada ou de eu deixar de fazer muita coisa. Ei, mulher. Esse problema está te consumindo e você está se distraindo com isso. Você está se distraindo tanto ao ponto de esfriar na fé. Porque esse problema está fazendo você perder a esperança de tanto que você pensa nele. E quanto mais a gente pensa no gigante, a gente valoriza o gigante, o gigante fica maior do que ele é. A gente se assombra com o gigante e a gente se sente menor diante do problema. E eu preciso entender que no lugar de pensar no meu problema, eu preciso pensar no Deus que resolve o meu problema. Chega uma hora, amado, amada, que eu não posso fazer mais nada, eu não posso perder mais tempo tentando resolver uma causa. É jogar para Jesus, é dizer, Jesus, resolve para mim. Jesus está na tua mão. Se não, você vai perder tempo. O tempo das coisas que você consegue fazer. Você está entendendo que você perde o tempo das coisas que você deveria fazer tentando resolver as que você não consegue? Por exemplo, quanto tempo você já percebeu que você precisa arrumar seu guarda-roupa? Vamos lá. Seu guarda-roupa está abarrotado de roupa que você não usa. Quando você pega uma roupa lá de trás, ela está com cheiro de mofo, cheiro de guardada. E você diz assim, já faz uns seis meses que você diz, eu preciso parar e fazer uma faixinha no meu guarda-roupa. Mas você não para. Você fica sempre fazendo alguma coisa. Você está lá, ligando para fulano, para cicrano. Você fica aí no seu celular tentando resolver um negócio que você sabe que não tem resolução. Que você já tentou de tudo. Aí você liga para a vizinha. Aí você vai e faz outra coisa. Você está perdendo tempo. E o que você pode resolver que vai facilitar a sua vida que é o reflexo da sua vida. Você sabia que o seu guarda-roupa revela como é que está a sua vida? Se o seu guarda-roupa está todo bagunçado, a sua vida está bagunçada também. Então organiza o guarda-roupa para a sua vida dar um organizado também. Vai fazer o que você pode fazer. O que você consegue resolver. O que você precisa fazer hoje que você consegue resolver. Põe aí na tua cabeça, hoje eu vou resolver isso, isso e isso. Porque aquilo lá eu não consigo resolver e eu não vou perder mais meu tempo tentando. Está na mão de Jesus. Não deixe-se distrair. Coisas que não são pecado. Muita gente está distraída aí com o trabalho. Trabalhando. É bonito ser dedicado no trabalho? Sim. Feio é o desequilíbrio. Pecado é o desequilíbrio. Pecado é você se dedicar tanto ao seu trabalho a ponto de abandonar a sua família. E eu não estou falando das mães que precisam trabalhar fora porque eu me incluo nisso. Eu também trabalho. Fui eleita deputada federal e toda semana eu tenho que estar em Brasília. Mas eu estou perto das minhas filhas. O tanto que eu posso. Quando eu posso eu levo. Estou em chamada de vídeo. Eu acompanho tudo que eu posso fazer. Dentro das minhas limitações. Mas eu podia muito bem. Eu podia muito bem fazer muito mais do que eu faço como parlamentar. Dedicar muito mais tempo. Mas eu sei da importância. Que o meu primeiro ministério é esse. É a minha família. Mas muitos pais não conseguiram entender isso. Muito pai. Estou falando agora aos homens. Não conseguem entender o seu papel de sacerdote. Dentro de casa. A sua missão. Acreditam que todo o trabalho referente aos filhos está submetido à mãe apenas. Acha que porque colocam o pão dentro de casa e o feijão. E paga a conta de energia está tudo bem. Não. Não está tudo bem. Você é o responsável por conduzir sua família para Cristo. E o que você tem feito em relação a isso? Você está distraído. Você está trabalhando demais. Você está muito envolvido nas suas questões particulares. E esquecendo do mais importante que é Deus. A sua família. E a igreja do Senhor. E eu vou te provar aqui. Que as distrações. São um meio usado. Por Satanás. Para tirar a gente de perto de Jesus. Você está entendendo? Porque tem muita gente que diz assim. Ah. Eu estou perto de Jesus. Por quê? Porque eu não adultero. Porque eu não roubo. Porque eu não mato. Nem nunca matei ninguém. Então eu sou uma boa pessoa. Eu estou perto de Jesus. Mas não percebe. O quanto o inimigo tem distraído você com as coisas daqui. E você está aí. Perdido. Você está aí. Perdendo o seu tempo. Não está cumprindo o seu papel. De mãe. De pai. De marido. De esposa. De servo de Deus. Não está fazendo a obra. Não está orando como deveria orar. Não está se dedicando a Deus como deveria se dedicar. Distrações. Certa vez o povo de Deus estava aprisionado por faraó. Trabalhando muito. Deus envia Moisés ao Egito. Para Moisés libertar aquele povo. E sabe o que é que faraó faz? Faraó manda dobrar o trabalho do povo. Porque o povo estava querendo ir para o deserto agora. Estava querendo se libertar do Egito. Melhor dizendo. Para adorar a Deus. Faraó. Aliás. Moisés diz. Faraó. Deixa o povo de Deus. Deixa o meu povo ir. Para adorar ao Senhor. Aí faraó diz assim. Olha. Daqui em diante. Dobre o trabalho desse povo. Porque eles estão muito. Eles estão precisando. Eles estão precisando. Se distrair com o trabalho. Para que eles. Parem de pensar em adorar a Deus. Eles estão desocupados. E eu preciso ocupar o tempo deles. Eu preciso ocupar a mente deles. Aí faraó diz assim. Daqui em diante. Vocês não vão mais levar palha. Para o povo. Para fazer tijolo. Agora eles vão catar a palha. Eles vão catar a palha. Eles vão fazer tijolo. E agora. Eles precisam produzir. A mesma quantidade. Que eles produziam antes. Quando a palha chegava para eles. Ou seja. Dobrou o trabalho deles. Para que eles se mantenham. Ocupados. Isso aqui é uma estratégia. Usada por Satanás. No dia de hoje. Contra os cristãos. Porque na Bíblia. Faraó é uma figura do diabo. Nosso. Opressor. E Deus. Ele nos libertou. E a ideia de Faraó foi essa. Como é a ideia de Satanás. No dia de hoje. Ocupar o povo de Deus. A ponto de se esquecerem. Da vontade de Deus. Para nós. Para o seu povo. Para a sua família. Se envolvendo nos negócios. Se envolvendo. No lazer. Se envolvendo. Nos prazeres dessa vida. A minha praia. Está garantida no final de semana. Vai à praia. É benção. Leva a tua família. Curte a praia. Você que vive aqui no Nordeste. No litoral maravilhoso. Aqui em Pernambuco. A Lagoas. Meu Deus do céu. Nós temos praias belíssimas. Maravilhosas. E nós somos ricos demais. Ricos demais. E Deus nos deu isso. Para a gente curtir. Para a gente estar com a família da gente. São os prazeres dessa vida. Mas pecado é o desequilíbrio. Pecado é quando eu só penso nisso. Eu só quero isso. Eu vivo pensando nisso. O sono. Eu preciso dormir. Em média oito horas por dia. Mas quando o sono se torna um desequilíbrio. Quando eu durmo demais. Eu me dou a preguiça. Isso se torna um pecado. Isso é uma distração. Tudo para que o relacionamento com Deus esfrie. Entenda minha amada. Escuta o que eu vou te dizer agora. O diabo está o tempo todo olhando pra você. O tempo todo. Escuta. Se você pudesse ver com seus olhos agora. Você seria muito mais crente do que você é. E eu também. Mas eu quero dizer a você. Só para lhe lembrar o que você já sabe. Que ele está o tempo todo olhando pra você. E tentando encontrar uma forma de distrair você. Pra que você. Esfrie no seu relacionamento com Deus. Pra que você ocupe o seu tempo. É um joguinho de celular. É uma conversinha no WhatsApp. É uma conversinha com a vizinha. É o trabalho que trabalha demais. É a casa que tem que estar 100% limpa. Meu Deus do céu. Parabéns a você que gosta de deixar sua casa bonita, organizada, limpa, cheirosa. Mas muito cuidado se isso se tornar uma neurose. Algo excessivo. Se isso dominar os seus pensamentos. Muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado com as distrações. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. E você precisa estar ligado. Não distraído. Como diz a palavra de Deus. Jesus diz assim. Olha. Se alguém ouvir a minha voz. Eu. E abrir a porta. Perdão. Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta. Aí ele diz. Eu entrarei na sua casa. E nós. Jantaremos juntos. Cearei com ele. Em outra tradução. Jantar fala de comunhão. Muitas vezes a gente vai jantar depois do culto. Não é nem porque está com fome. É porque a gente quer estar com os irmãos. Quer estar com a família. Jantar fala de união. De unidade. De comunhão. De um momento gostoso. Prazeroso. Jesus quer ceiar comigo e com você. Ele quer jantar comigo e com você. Agora eu preciso abrir a porta. Eu preciso me livrar das distrações. Abrir a porta. Fala de uma atitude minha. Aleluia. Aleluia. Certa vez. Jesus estava sentado a uma mesa. E um dos que estavam à mesa com ele disse assim. Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Aí Jesus disse. Certo homem. Ele deu uma grande ceia e convidou muitos. Escuta aqui. Um homem deu um grande banquete e convidou um monte de gente. Mas na hora da ceia. Ele foi e enviou um servo dele pra chamar os convidados. Venham, venham porque já está tudo preparado. Mas todos os convidados daquele senhor, um por um, começaram a apresentar as suas desculpas. Um disse assim. Eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Desculpa, eu não posso ir pra ceia. O outro disse assim. Eu não posso ir pra ceia também porque eu comprei cinco juntas de bois. E eu vou experimentar os meus bois. Peço desculpa, eu também não posso ir. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 15. O outro disse assim. Olha, ele mandou convidar pra banquete, mas eu não vou poder ir porque eu me casei. Eu não posso ir. Olha aqui o senhor chamando. E os convidados apresentando desculpa. Quais as desculpas que você tem apresentado? O que é que você tem dito a Deus? Quando você rejeita o convite. De estar mais perto dele. Eu não estou falando de aceitar Jesus não. Tem muita gente me ouvindo ainda que não é crente. Que não assumiu o compromisso. Precisa assumir o compromisso quando é urgentemente. Mas eu não estou falando. Em relação a isso. Eu estou falando para os cristãos. Tenha você nascido o evangelho como eu. Ou tenha você aceitado Jesus hoje. De manhã cedinho. Quais as desculpas que você tem apresentado ao Senhor. Quando Deus lhe convida para um relacionamento maior. Para um maior compromisso com Ele. Para uma vida diferente da vida que você vive hoje. Para um maior relacionamento com a sua família. De compromisso. De condução. Para o conhecimento de Deus. Quais as desculpas que você tem apresentado a Deus. Para fazer a sua obra. Hein? Eu não tenho tempo né. É a mais comum. A clássica. Eu não tenho tempo. Meu trabalho me consome. Eu não posso. Ah essa igreja eu não gosto. Eu não gosto porque tem um irmão fulano se crano. Por causa disso está aquilo. Aí eu não oro porque. Quando eu chego em casa eu chego muito cansado. Quais as desculpas. O Senhor está te convidando. E Ele está dizendo a você. Muito cuidado com as distrações. Coisas que em si não são erradas. Mas que se tornam erradas. Porque consomem o tempo. Que você deveria dedicar. A Deus. E as coisas espirituais. Casar é pecado. Não. Casar não é errado. Casar é certo. Constituir uma família. É certo. Coisas lícitas. Adquirir uma propriedade. É errado. É pecado. É não. Nada disso é errado. E Jesus citou uma por uma dessas coisas. Mas Ele disse que se tornou errado. A partir do momento. Em que eu me dediquei a fazer algo. Rejeitando o que é mais importante. Quando eu rejeitei o convite de Deus. Para estar mais perto dEle. Para fazer aquilo. Que. Que eu adquiri. Que eu conquistei. Ou uma obrigação aqui terrena. É quando o que é correto ocupa o lugar errado. Entenda amado. Mesmo coisas corretas. Coisas lícitas. Podem ocupar. Um lugar errado. Que Deus te abençoe. E Jesus terminou dizendo. Fiquem alertas. Não deixem que as festas. As bebedeiras. Ou os problemas dessa vida. Façam vocês ficarem tão ocupados. Que aquele dia pegue vocês de surpresa. Como se fosse uma armadilha. Aí você está tão distraído. Que o grande dia chega. E você vai ser pego de surpresa. E aí Jesus diz. Fiquem vigiando. E orem sempre. A fim de poderem escapar. De tudo que vai acontecer. E poderem estar em pé. Na presença do filho do homem. Quando ele vier. Que Deus te abençoe amado. Que Deus te abençoe amada. Guarda essa palavra. No teu coração. Cuidado com as distrações. E ser tu. Uma benção. Para a glória do nome do Senhor Jesus.